A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O cartório eleitoral de TAPES está atendendo prioritariamente as pessoas residentes dos municípios de Sentinela do Sul e de Serro Grande do Sul, que estão no processo de recadastramento biométrico. Segundo a estimativa do cartório eleitoral, estão sendo atendidas em média 80 pessoas por dia. A fila em frente ao cartório pela manhã tem chamado a atenção dos tapenses que passam pela avenida Getúlio Vargas. Para fazer o recadastramento biométrico, os sul-sentinelenses e os sul-serro-grandenses devem se dirigir ao cartório eleitoral de TAPES munidos de pelo menos um documento oficial com foto, CPF e título de eleitor. Além disso, devem estar também com o comprovante de residência. O chefe do cartório salienta que apenas os municípios de Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul são obrigados a fazer o recadastramento. Os tapenses não são obrigados. Apoio de Sentinela do Sul Apoio de Sentinela do Sul